O último dia de aula! O que é hoje, Rafa? Hoje é dia 5, professor. Eu acho que nem sei. Calma aí, depoimento de um grupo. Eu vou pagar, porque eu tenho que pagar a primeira parcela. Foi até a faculdade agora. A gente está filmando. Chega, chega. Depoimentos. Eu tenho cara de trabalho, então eu não vou fazer isso aqui. Ah, vocês me abandonaram, putzão! Depoimento da Carol. Vai tirar o outro aqui, mas eu amo ela. Eu amo vocês. Eu amo muito. Eu amo ela. Eu amo vocês. Eu amo essa classe. Esse pinho aí, ó. É o Zé. É o Zé. É o Zé que vai ficar aqui. Esse cara está aqui, ó. Beijo. Depoimento. Primeiro que deixou uma casa, filho. Depoimento. Como vai? Depoimento. 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 Declaro que este fim de ano seja... Declaro, velho. Satisfatório a todos. Sim, sim. Que todos tenham um bom Natal. E que vivem harmonia, paz e amor. Isso aí, Fred. Isso aí, Fred. Isso aí. Padinho, depoimento. Por favor, Padinho. Algumas palavras. Boas palavras. Peraí, peraí. Baixa um pouquinho. Baixa um pouquinho. Depoimento. Acabou! Um depoimento, nada. Um depoimento. Um depoimento. Um depoimento. É, para filmar? Um depoimento. Está filmando. Um depoimento. Um depoimento. Um depoimento. Não sei falar. Fala, fala, fala. Você falou tanto que o seu inteiro não vai falar agora. Fala, fala, fala. Não quero falar nada. Não tenho nada a declarar. Um depoimento. Um depoimento. Ah, um depoimento não. Uma foto. Um depoimento. Um depoimento. Ah, que você tem um futuro brilhante. Tá bom. O Aleman é meio, mais ou menos, mas tá bom. Oh, Will. Um depoimento. Beleza. Vamos de coxinha, coxinha. que eu não acampou